O presidente da república em exercício, Michel Temer, decretou o luto oficial de sete dias pela morte do ex-vice-presidente José Alencar. O corpo de Alencar chega amanhã a Brasília e será velado no Palácio do Planalto. A repórter Glauciene Lara tem mais informações. De acordo com o nota oficial do Palácio do Planalto, o corpo do ex-presidente da república, José Alencar, chega à base aérea de Brasília às 9h15 da manhã com um avião da Força Aérea Brasileira. Ele será recebido com honras militares na presença do presidente em exercício, Michel Temer. O corpo será trazido aqui para o Palácio do Planalto em carro aberto e aqui será velado no Salão Nobre. O velório começa às 10h30 da manhã para autoridades. Mais tarde, o público também poderá se despedir do ex-presidente. Segundo informações da assessoria, a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula, que estão em Portugal, chegam à Brasília no início da noite. O velório vai até amanhã de quinta-feira, quando o corpo será levado a Belo Horizonte.